Pergunta, o Gui... Gui, mas é brito. Pronto. Como saber a hora de falar entre uma música e outra num show? Olha que legal essa pergunta. Cara, eu assim, eu vou começar, acho que cada um pode falar um pouco. Vai lá. Primeiro, é importante tu entender em qual tipo de show tu tá. Tu tá no bar, tu tá num show num teatro, tu tá num show num palco grande, show de prefeitura. É importante tu entender o tipo de show que tu tá fazendo. Porque se é um show cover, se é um show num barzinho, num restaurante que as pessoas lá estão consumindo. E tu é uma atração, tu não é a atração principal. Tu é uma das atrações desse lugar que também tem uma atração com a comida, que tem um atendimento. Mas a galera não tá ali necessariamente pra te ver. É, se tu ficar falando muito, vai dar uma cansada. Então tu tem que separar em blocos de meia hora, de quarenta minutos. Porque geralmente esses lugares vai tocar três horas, quatro horas. Então separa em blocos, não fica falando muito. Mas quando tu falar, é importante tu se identificar, tu falar das tuas redes sociais, tu contar um pouco da tua história. Porque de trinta em trinta minutos, quarenta em quarenta minutos, vai girar o público. Renova o público, então é importante. Agora, num show maior, num show grande, cara, existem sim alguns pontos a ser falado. Eu não acho interessante, por exemplo, claro que a gente tem o nosso treinamento fechado lá no PSC. A gente agora tá indo pro ar, inclusive, um módulo que fala muito sobre isso. Aonde tu tem que falar no show, como tu tem que falar. Porque isso mostra que o posicionamento, reforça o posicionamento. E mostra maturidade artística, né? De falar de um jeito certo, no momento certo. O Maurício tá falando do nosso curso fechado, o PSC. O Planejando Sua Carreira, que é um concurso pago que a gente tem. Que é um curso que a gente abre vagas poucas vezes por ano. Porque a gente se dedica muito aos alunos que entram, enfim. É isso aí. Então esse é o curso que ele tá falando. Então lá a gente fala. Mas aqui, cara, resumindo assim. No início de um show, vamos pensar num show autoral, um show de médio porte, tá? Tem umas 500 pessoas e é o teu show, tuas músicas, a tua banda. Eu não acho legal o artista entrar falando. Então eu acho sempre legal tu mostrar, né? Tu gerar uma expectativa dentro do show, gerar um clima ali. Toca três, quatro músicas e aí sim tu fala, né? Tu dá o teu batalho, teu boa noite, teu bom dia, enfim. E aí separa também em blocos. Tu tem que sempre pensar em separar em momentos pontuais do teu show. Quais são momentos pontuais? Eu diria que é a chegada, né? Depois dessas três, quatro músicas é tu dar o teu... A saudação pra galera, tu mostrar, tu chegar e tu dar o teu bom dia, teu boa noite. Tu falar sobre um motivo específico no meu show, que seria talvez uma balada, ou antes de uma música autoral, ou antes de uma música de trabalho. Depois, mais pra frente, tu falar também sobre alguma música importante. Ah, essa música, aconteceu alguma coisa com ela, ou essa música, tu quer que a galera agite, ou essa música vai causar tal sensação. E depois a conclusão é importante tu se despedir, né galera? Tu agradecer e tal. Então, se tu for pensar num show de uma hora, quatro falas eu diria que é, assim... Quatro falas pontuais, além de alguns pequenos não. É, alguns pequenos no meio das músicas e tal, mas eu digo entre as músicas... É, isso aí, isso aí. Pensando em show autoral, pensando em show de banda, fora especificamente o barzinho. Cara, tu tem que roteirizar teu show. Roteirizar total. Roteirizar tudo. Ah, mas na hora sai, Felipe. Cara, isso aí não existe. Galera, assim ó, todo mundo que está ouvindo a gente agora, e depois quando eu assisti esse vídeo no YouTube, não existe essa história de sai na hora. Existem alguns improvisos pontuais? Sim, com toda certeza. Agora, 90% do show é organizado, ensaiado, roteirizado, testado. Independente do estilo. Exatamente. Independente do estilo, claro, vai pegar o Iron, por exemplo, que está há 40 anos na estrada, pelo mesmo show. Mas o cara tem, né? Tudo bem, mas se tu está há 2 anos na estrada, é diferente de 40. Porque assim ó, de tanto tu praticar e de tanto tu ensaiar, um dia tu vai ficar bom no improviso, mais um dia. O chorão ficou muito bom nisso, mas cara, ele viveu muito tempo, então não vai achar que no primeiro, nos 10 primeiros shows tu vai dar conta. Então se garante, ensaia tuas falas, escreve tuas falas pra não falar merda, porque muita gente fala merda no show. E se perde, se enrola. É a mesma coisa que baixar tom de música, tem gente que não quer baixar tom porque cantando no original. Cara, não tem necessidade disso, é pior pra ti, cada um tem um registro. Não é que tu canta menos porque tem a voz mais grave e não consegue cantar certos agudos e o oposto também, não. E a mesma coisa... Ou seja, tem que quebrar preconceitos e se preparar, é isso aí. É isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí